Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Laia, 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 laia Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Amém.